E no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio completamente diferente Eu vou enumerar as possibilidades reais da gente ter um aranha-verso dentro do filme Homem-Aranha 3 que chega no cinema se tudo der certo em 2021, daqui um ano, lá pra dezembro Tá certo? Então bora entender como que vai funcionar a partir de agora Fala galera, João Marcos Carneiro aqui Hoje então, gente, eu trago pra vocês o seguinte O famoso fichamento Sim, é um momento novo aqui do canal Que vai trazer um pouco da minha percepção De tudo que a gente tem lido, de tudo que a gente tem falado tanto Sobre o filme do Homem-Aranha 3 com o Tom Holland Esse é a certeza que vai estar lá no ano que vem, em dezembro Quando ele deve chegar Lembrando que eu já falei muito, muito sobre esse filme Trazendo várias notícias, várias especulações que estão saindo aí na imprensa internacional E se você perdeu alguma coisa, eu não vou dar uma dica pra você Eu vou dar várias dicas pra você Você vai agora clicar aqui em cima, onde está passando a playlist do Homem-Aranha Lá tem todos esses vídeos falando de todas essas possibilidades E aí você clica lá e se saboreia, se diverte, fica bem informado Assistindo vários vídeos, tá bom? E agora aqui então, esse vídeo aqui não vai ser só opinativo não Tem informação sim Porque nos outros vídeos eu falei muito da participação do Tobey Maguire, do Andrew Garfield Mas notícias mais recentes disseram conta de que Há uma boa chance também da gente ver a Spider-Gwen Que não é tão conhecida assim dos fãs como outros Homens-Aranhas, além do Peter Parker Mas que naquele filme de animação Homem-Aranha no Aranha Verso Que foi um grande sucesso, ganhou o Oscar como a melhor animação inclusive Ela tem um bom destaque no filme E a especulação da vez dá conta de que A própria atriz que interpretou a Gwen Stacy A gente tá falando da Emma Stone Lá no filme O Espetacular Homem-Aranha junto com o Andrew Garfield Ela poderia voltar E aí a gente já começa assim Caramba, Andrew Garfield e Emma Stone Do outro lado, Tobey Maguire e Kristen Dunst Que também estão ali nessas especulações de retornarem Ficaria um filme legalzinho, né? Pra não falar outra coisa Ficaria, assim, aquele filme que todo fã vai gostar Seria algo realmente incrível Mas é difícil da gente ter certeza quanto as possibilidades disso, né? Gente, agora é uma hora muito importante aqui no vídeo de hoje É a hora de você deixar o seu like De você se inscrever no canal E de acionar o sininho Pra não perder nenhuma outra informação Seja do Homem-Aranha ou de outros filmes Tem muito conteúdo legal chegando pra vocês Aqui nesse mês de novembro, dezembro Terminando o ano aí, a gente junto aqui no Cultura Pop e Sia Tamo junto, galera! É isso, então Tô esperando a sua participação aqui embaixo Vamos continuar aqui agora o vídeo de hoje E uma outra informação Que aí sim, eu acho que tem grande chance de acontecer É a da participação do Miles Morales, né? O outro Homem-Aranha Que nesse universo, aparentemente, ele pode coexistir como Homem-Aranha Junto com o Homem-Aranha do Tom Holland E aí, eu vou te explicar por quê Vamos retornar lá no primeiro filme do Tom Holland O primeiro Homem-Aranha Onde ele encontra um cara Que vai passar a informação pra ele Da onde tá o abutre E, aliás, não tá o abutre não, né? Mas da onde tá vindo aquelas armas Que depois vão levar até o abutre E aquele cara, ele fala assim Eu não quero aquelas armas na vizinhança Um sobrinho meu mora aqui Exatamente, gente Esse cara aí é o tio do Miles Morales Ou seja, o Miles Morales Não importa com quantos anos ele existe aí nesse momento Ele existe nesse universo Ele tá aí Ele tá em algum lugar escondido E vazou no Twitter Também há aproximadamente duas semanas Um vídeo de um garoto fazendo o teste Pra ser o Miles Morales E quando vaza esse tipo de vídeo É porque os caras estão se incorrendo atrás Só que assim Vazou o vídeo Foi muito rápido Foi muito rápido mesmo Poucas pessoas conseguiram ver E não se conseguiu Não deu nem tempo de tirar um print De gravar o vídeo De salvar o vídeo Foi um negócio assim Tipo 15 segundos Quem viu viu E quem não viu Não viu Mas a informação vazou E a Marvel tirou isso do ar A Marvel tirou isso do ar Se a Marvel se deu ao trabalho De ir lá tirar isso do ar É porque no mínimo Tem caroço nesse angu Pode até não ser pra esse filme E pode ser que não seja exatamente Aquele menino que apareceu naquele vídeo Mas os caras estão sim Em busca do ator Pra fazer esse personagem Pode ser que seja agora Pode ser que seja daqui a um tempo Em outro filme Mas ele vai aparecer Tá certo? E aí assim A gente começa então Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar É... Dez fichas Eu não sei se eu contei certo Mas eu vou pegar dez fichas aqui Vamos ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Eu contei certo Eu sei contar Muito bom E dessas dez fichas aqui Eu vou ter que distribuir isso Nas minhas percepções Do que eu acho que vai acontecer então De qual a chance do Tobey Maguire aparecer Do Andrew Garfield Do Miles Morales Da Gwen Stacy Como Spider-Gwen E do outro Homem-Aranha Interpretado pelo Tom Holland Tá bom? Então assim Vamos começar Pelo Homem-Aranha do Tom Holland Tá? Outro Homem-Aranha Interpretado pelo Tom Holland também Eu acho que assim Seria uma saída Caso nenhuma das outras ideias As outras negociações Não dessem certo Ou por algum motivo Eles desejem guardar isso Pra outro filme Tá certo? Então eu vou dar duas fichas pra isso Que eu acho que existe até uma chance Mas eu sinceramente acho pequena Outra chance que eu acho muito pequena De acontecer É a da Gwen Stacy Tá? Porque assim Eu explico Eu acho que Vamos começar Vamos começar pelo Andrew Garfield O Andrew Garfield Na minha opinião É a chance mais fácil De acontecer E eu não tô nem falando Do fato dele ser um mega fã Do Homem-Aranha Dele desde criança Vestir a roupa do Homem-Aranha E ele sempre deixou isso muito claro Que foi inclusive Uma felicidade muito grande Poder interpretar esse personagem Nos cinemas Mas pelo fato De que as notícias De uma forma geral Já dão Que ele tá acertado Que ele tá lá Pra participar do filme Ele tá em Nova York também Onde tão acontecendo as gravações Ele tá lá gravando um outro filme É bom Até dizer isso Mas ele já tá por lá Sabe? Então Como são dez fichas Pra cinco itens Eu vou dar só três Mas vai ser o maior que eu vou dar E aí dentro disso O que que acontece Na época do filme O Espetacular Homem-Aranha Ele e a Emma Stone Eles eram namorados O que facilitou muito As gravações do filme Vamos dizer assim E hoje eles já estão separados Então assim Aquela Gwen Stacy Que até morreu no filme Retornar e tal Eu acho difícil Sinceramente E eu acho que assim também Colocar uma Gwen Stacy Logo de cara no filme Já transformar ela Na Spider Gwen Não me parece uma ideia Muito legal Porque assim Se a gente já tivesse Uma Gwen Stacy Nesse universo E aí nesse filme Ela se tornasse A Spider Gwen Eu acho que seria Bem construído Mas jogar uma personagem Que é tão importante Como o par romântico Mesmo do Peter Parker E jogar ela lá Do nada E Simplesmente Pra colocar Mais um Homem-Aranha Na história Eu acho que não Ficaria legal Então vai até Uma torcida minha Assim De que eu acho Que não daria muito certo E eles teriam Que explicar muito Esse negócio De que Ela morreu Mas ela não morreu Ou é a mesma atriz A mesma personagem Mas não é aquela Mesma Gwen Stacy Enfim Ficaria tudo Muito Meio maluco Entendeu Eu vou dar uma ficha Só Meio que como Uma torcida Então vamos ver Eu tenho aqui Pra Tobey Maguire E pra Miles Morales Né Eu vou levar Muito em consideração Aquela notícia Que eu tinha trazido Aqui pra vocês De que o Tobey Maguire Tinha assinado E de que Depois Ele tinha pedido Algumas alterações No roteiro Pra poder participar O que seria mais tempo de tela Então eu vou considerar Muito essa notícia Pra dar duas fichas Pra isso E pra colocar O mesmo peso Que eu tô dando Pro 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 Miles Morales Que eu acho Que assim Esse negócio De ter vazado O De ter vazado A filmagem Lá do teste Pra interpretar O Miles Morales E a própria Marvel Ter ido lá tirar Eu acho que indica Algo muito forte E entra nisso tudo Também a própria Sony ter Entrado lá Em contato E falado assim Que isso não está Confirmado Que o Tobey Maguire E o Andrew Garfield Não estão confirmados Mas isso não nega nada Como eu já disse Em outro vídeo aqui Que você pode assistir Naquela playlist Então assim Eu acho que Tá tudo muito Com boas chances De acontecer Mas eu não botaria Minha mão no fogo Por nada Por nada Nada Um Homem-Aranha Pelo menos vai ter Que é o Tom Holland Óbvio É o filme do Tom Holland É o filme do Homem-Aranha Mas acho que dois Pelo menos vai ter Como eu já disse Tá bom gente Bom Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Desse tipo de vídeo Um pouco diferente Aqui trazendo informação Mas também um pouco De opinião De joguinho Eu quero saber de vocês Quais as chances Vocês acham que tem De cada um desses Homens-Aranhas Aparecer Deixa aí nos comentários Tá bom Pra gente conversar Bater um papo Aqui embaixo Tamo junto galera É isso Deixa o seu like Se inscreve no canal E aciona o sininho Tamo junto galera E é isso Um grande abraço a todos E tchau Tchau